Torcedor matafoguense, muito boa noite, pensa que acabou? Acabou não, irmão, voltei aqui nos Bastidores da Arquibancada, honrando as cores do Brasil de nossa gente. É isso aí, queremos deixar um abraço para você, seguidor dos Bastidores da Arquibancada, e lembrando, próxima quinta, Marcelo Guimarães estará aqui debatendo o marketing positivo, o marketing esportivo, as contratações, principalmente Botafogo S.A. A gente está tendo uma preocupação muito grande aqui nos Bastidores em trazer personagens importantes para um amplo debate de um assunto que é muito relevante hoje para a nossa instituição, uma instituição que está praticamente falida, infelizmente, pelo descaso dos nossos gestores, e hoje o pau vai comer aqui, porque a coisa está difícil, a gente aqui tem um compromisso com o torcedor do Botafogo, a gente queria chegar aqui, anunciar uma contratação de impacto, um patrocinador master, a gente queria anunciar boas notícias, mas infelizmente, as notícias que nós temos, por isso que a conta nunca fecha no Botafogo. Você vai entender agora, seguidor dos Bastidores da Arquibancada. Vamos lá, Marcelo Matos, ele mesmo, o meio que teve uma boa passagem no Botafogo, ele tinha contrato com o Botafogo até junho de 2016. Perfeito. Mas em junho de 2015, ele rompeu o seu contrato que o Botafogo e deixou o clube. O Botafogo propôs, na época, para ele, uma rescisão amigável no valor de R$ 2.584.627,91. Pasmem, a serem pagos em 72 parcelas de R$ 36.169. A pergunta que não quer calar. Como que você oficializa um acordo com um jogador em 72 parcelas se o mandato de um presidente só tem 36 meses? Eu fico tão indignado com isso, como você, torcedor do Botafogo, que é uma vergonha. Como é que você assume um compromisso colocando em xeque a próxima gestão do clube? Você tem autonomia para isso? Eu tenho, né? Porque você acaba aprovando um acordo desse. E aí quem que paga a próxima gestão? Quem era a próxima gestão? Primeiro, era a gestão Carlos Eduardo. Passou para a gestão Nelson Mufarres, do mesmo grupo, mas Botafogo. Perfeito? Então o que acontece? Só que em 31 do 10 de 2018, esse acordo foi quebrado. Sendo que o acordo ia até dia 31 do 6 de 2021. Verdade é a seguinte, a conta não fecha no Botafogo. Não adianta só profissionalizar, não adianta entrar a SA, os investidores, se o sistema é uma vergonha. É uma vergonha o modelo de gestão do Botafogo, a falta de responsabilidade fiscal, a falta de compromisso com o torcedor, a falta de respeito com você. Como é que eu chego aqui e falo para você? Se você paga o sócio torcedor do clube, se as pessoas que penalizaram o clube estão soltas, ninguém responde criminalmente. O Botafogo foi saqueado, foi roubado e ninguém é responsabilizado por nada. Então para a gente mudar o clube, a gente tem que mudar é agora. Você tem que fazer a sua parte, torcedor. Nosso compromisso é com você, torcedor do Botafogo, porque nós somos da arquibancada. Enquanto muitos querem, de repente, tapar o sol com a peneira, a gente não. A gente quer trazer a realidade para que você tenha o entendimento que você precisa cobrar, que você precisa chegar junto. Porque eu vou falar uma coisa, a minha preocupação não é comigo, a minha preocupação é com as próximas gerações, é com o futuro da nossa torcida. Fica o recado. Esse aqui é os Bastidores da Arquibancada, o canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Quinta-feira, 20 horas, contamos com você. Live, deixe a sua opinião nos comentários. Deixar aqui também um alô para você. Eu cheguei aqui e pedi para você deixar o seu telefone perfeito e o seu nome, que a gente vai estar adicionando você no grupo dos Bastidores da Arquibancada. Amanhã, compromisso marcado. Estarei adicionando você que deixou o seu nome, o seu telefone nos grupos 1, 2, 3, 4, 5 do WhatsApp dos Bastidores da Arquibancada, na qual nós temos a interação de vários alvinegros do Iapoque ao Chuí. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like. Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias, pagamos o melhor preço, cobrimos qualquer oferta.